E aproveitando o assunto, montadoras reduzem preços dos carros depois de subsídio do governo Lula. Bruno Pinheiro, ao vivo de Brasília. Bruno, quais os preços, os maiores descontos verificados em carros zero quilômetro, Bruno? Oi, Adriana, vamos lá entender esse assunto que muita gente está de olho na ideia de alterar, de fazer um tipo de mudança ou de adquirir o seu veículo novo então. São várias ofertas, o desconto que chega até cerca de 15%. A equipe do Jornal da Manhã chegou a fazer essa arte, a gente vai dar uma olhada então em como vai ficar. Um veículo na versão 1.0 de R$ 84.790 no valor anterior, hoje ele chega no valor de R$ 71.990. Um outro veículo da marca Citroën, no valor de R$ 72.990, com essa redução, ele chega agora no valor de R$ 62.990. Então, a gente acompanha, e aí tem outros números, outras ofertas, que a gente vai acompanhando nessa imagem, que essa redução chega entre 9% a 15% de desconto. Isso acaba chegando até os veículos no valor de R$ 120 mil. E aí, se fizeram uma conta, para ser mais exato já, no final, em reais ali mesmo, cerca de R$ 12.800. Esse será o desconto. E de que forma que o governo vai recompensar esse valor, esse subsídio, aumentando o imposto sobre o diesel? Isso foi anunciado no início da semana, então esse aumento sobre o litro do diesel será de R$ 11 centavos. Essa é a expectativa e esse valor será de cerca de R$ 500 milhões de reais. Essa é uma expectativa do governo federal de ajudar as montadoras, de retomar a economia, esses investimentos e ajudar também a acessar esse tipo de veículo, então, adquirindo um veículo no valor de R$ 57 mil. Durante essa semana, em uma viagem oficial, Lula chegou a visitar uma outra montadora que iniciou essa retomada, ou seja, retomando as atividades com esse incentivo, com esse subsídio do governo federal. Então, a quem está nos acompanhando e está com esse objetivo de já fazer essa compra do carro zero quilômetro, a gente acompanha, então, essas imagens, essa retomada, a visita de Lula, inclusive essas imagens que são recuperadas e já incentivando a quem está de olho no mercado a fim de comprar o seu carro novo. Um desconto de até 15%. Economia e desconto e mais dinheiro no bolso é sempre muito importante, né, Adriana? Com certeza. Já fez a escolha aí? Já vai adquirir o seu zero quilômetro também, Adriana? Por enquanto, não, Bruno. Mas é uma oportunidade, né? Vamos avaliar, aliás, ela agora, brigada, Bruno, com o Roberto Mota, esse plano, Mota, do governo Lula para baratear veículos populares, tem só pontos positivos ou é preciso fazer uma avaliação com um pouco mais de cautela? Adriana, quais os efeitos? Muita cautela, Adriana. Na verdade, isso não faz sentido nenhum. É fácil explicar. Por duas razões básicas. Primeiro, o Brasil tem outras prioridades, né? A gente tem muita gente ainda em situação de pobreza. A própria ministra do Meio Ambiente falou que eram 120 milhões de pessoas passando fome. Depois, esse número caiu para 30 milhões. Ainda é muita gente, né? A gente tem mais de metade dos lares do Brasil sem acesso a tratamento de esgoto e água corrente. A gente tem uma grande quantidade de pessoas na informalidade, porque a nossa legislação trabalhista é muito complicada. Nada disso vai ser endereçado ou resolvido criando-se um carro popular. A segunda razão, que é a mais básica, é que toda vez que o governo interfere no mercado, ele cria problemas. O mercado é criado por compradores e vendedores. Eles tomam as decisões de comprar e vender. Agora, o governo chamar para si esse poder de determinar o preço dos veículos e assumir que as pessoas estão interessadas em comprar veículos e que essa é a prioridade delas, isso é uma tremenda besteira. É um erro cometido sucessivamente pelo governo. Toda vez que o governo interfere no mercado, o resultado, com certeza, é negativo. Agora, Motapoco, você falava que 2003 não é 2023. Tantas mudanças foram verificadas. E na questão também dos automóveis, hoje, muitos jovens que podem ter veículos não fazem essa opção pelo valor do IPVA. Aqui em São Paulo, 4% o veículo flex. Então, em 10, 20 anos, você pagou aí um carro, mais de um carro, para o governo do estado de São Paulo. Você entrega lá. Não precisa ser o mesmo veículo, mas só a sequência de IPVAs que você paga. As questões das taxas. Não tem taxa menor do que R$ 100. Todo ano tem que licenciar. Nem documento tem mais hoje, mas são R$ 150. Transferência. Tudo é muito caro. Estacionamento. O jovem não pode sair e beber. Evidentemente que não é o correto e tem operações hoje nesse sentido. Enfim, queria que você falasse também dessa mudança de comportamento. Quer dizer, muitos hoje, inclusive, não vão ter seu carro, não querem ter carro. Alugam. As locadoras estão em um mercado crescente mesmo. Assinatura de veículos. Então, a situação mudou muito também nesse aspecto. De fato, Marcelo, houve uma grande mudança cultural. Para a minha geração, a cerimônia de entrada na idade adulta era você começar a dirigir. E o maior desejo de todo jovem era poder fazer 18 anos para conseguir, de alguma forma, ter acesso ao automóvel. Isso hoje mudou. Não existe mais esse interesse tão grande dos jovens por carros. Mas você lembrou aí de um fator que eu tinha esquecido de mencionar. Mais da metade do preço que você paga por um carro é de imposto. Então, se o governo quisesse ajudar as pessoas a terem automóveis, inclusive ajudar a indústria automobilística, bastava reduzir a carga tributária sobre os carros, que é obscena. Além disso, como você lembrou muito bem, tem o IPVA, tem toda uma burocracia. Você ter um carro no Brasil é caríssimo quando você compara, por exemplo, com a propriedade do automóvel nos Estados Unidos. Esse é o problema real que o governo se recusa a enfrentar. Porque não quer abrir mão dessa receita. Essa receita que serve para pagar 37 ministérios, que serve para pagar passeios ao exterior. Aí é que está a raiz do problema. Sem dúvida, o jovem hoje utiliza o aplicativo e fica tudo mais barato de vídeo, inclusive com os amigos, pode sair bebendo, se fica preocupado também com tantos custos que envolvem aí o automóvel.